Colocar aqui, vamos ligar essa para cá e essa para cá, essa para cá e essa para cá. Então, vai ficar um, dois para Beatriz e um, dois para quem? Para o menino, não é isso? Então, dois e dois. Então, nós conseguimos fazer um par. Por quê? Porque tinha duas crianças, formação de pares, e cada um ficou com dois lados. Então, par é como você tem objetos ou alimentos, que você vai dividir para duas crianças, para que elas fiquem com a mesma quantidade, está certo? Então, isso é a formação de pares, está certo? Nós temos par e ímpar, certo? E a gente pegou os numerais, para vocês saberem, que é uma sequência que vai colocar aqui no quadro, certo? Vai ficar bem, bem, então. Você vai começar com o T, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pronto. Pronto. Pronto, deixa eu colocar essa sequência aqui, certo? Do zero ao da não. Porque quando a gente abre essa sequência, a terra vai identificar quando é par e quando é ímpar, está certo? Então, vamos lá. O zero é teu, né? Ninguém ganha nada, então ele quer par, certo? Vai ser eu colocar esse nome aqui. O um, ele vai ser ímpar. Por quê? Porque eu só tenho um pincel, ou uma fruta, ou uma lápis, ou uma caneta. Então, como é que eu tenho um e eu vou dar para outra pessoa? Eu vou ficar sem nada. Por isso que o número um, ele é ímpar. Certo? O dois. Por que o dois ele é par? Porque, ó, um, dois. Então, vamos dizer que seja aqui dois, é, só vezes. Então, um para o coleguinha da tia Verônica e outro para a tia Verônica. Né? Por isso que é par. O três, ele é ímpar. Por quê? Ó, um, dois, três. Se a tia Verônica der a mão para o coleguinha dela, ela vai ficar com dois. E se a tia Verônica ficar com, se for vice-versa, sempre, quando é ímpar, um fica com mais e o outro vai ficar, né, com menos. Então, quando não dá para dividir as partes por iguais, por igual, aí você acaba sendo ímpar. Tá certo? Então, continuando, ó. O zero é par, um é ímpar, dois é ímpar, três é ímpar, quatro é par, cinco é ímpar, seis é par, sete é ímpar, oito é par e nove é ímpar. Tá certo? Porque quando você for fazer, quando você for dividir, você vai descobrir quando ele é par, que dá para duas pessoas, e quando ele é ímpar, né, que não dá a mesma quantidade. Ou de lápis, ou de fruta, certo? Então, gente, vai ter atividade aí para vocês no livro de, no livro de páginas 72 de matemática, certo? A tia Verônica, só aqui, vamos dar uma enagem da página 72, tá bom? Aí vocês podem abrir o livro de vocês, de matemática, e aí a gente vai, pronto, tá aqui, ó. Formação de pais. Tia vai ler agora aqui para vocês. A escola de atua está promovendo uma feira de adoção de gatos e cachorros. Os gatinhos foram divididos de dois em dois nas casinhas. Não ficou nenhum gatinho sozinho. Quando agrupamos elementos de dois em dois, e não sobra nenhum elemento, dizemos que a quantidade de elementos é par. Os números pares são terminados dois, desculpa, zero, dois, quatro, seis, ou oito. Os cachorros também foram divididos de dois em dois nas casinhas, mas um cachorro ficou sozinho. Quando agrupamos elementos dois em dois, e sobra um elemento, dizemos que a quantidade de elementos é ímpar. Os números ímpar são terminados em um, três, cinco, sete, ou nove. Então, é o que a gente já falou, gente, né, que vai contar a mesma quantidade e ímpar sempre vai, um vai ficar com mais coisas e o outro com menos. Tá certo? Então, vai ter essa atividade, tá bom? Então, faça tudo no capricho e até amanhã, gente. Tchau!